Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal do Gerro Oliveira. Hoje eu trouxe um vídeo de Black Ops 4, espero que vocês gostem da partida, localizar e destruir. Eu volto daqui a pouco pessoal. Bom, vamos lá. O nosso tempo está curto. Lutem para valer. Bomba perdida. Descansem e reagrupem-se. Temos que ir de novo. Você é o nosso último soldado. Complete a missão. Drogando de lado. Protejam o objetivo. Obrigado. 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 Só falta um inimigo. Bom trabalho, Precops. Repitam isso e podemos ir para a caça. Drogano de lado. Destruam o objetivo. Temos a bomba. Perdemos a bomba. Cargas obtidas. Só sobrou um no destacamento inimigo. Acabe com isso. Nosso tempo está curto. Lutem para valer. Bomba armada. Procedimento operacional padrão. Como treinamos? Defenda os objetivos. Vamos. Vamos? Ataquei relâmpago no aguardo. Relâmpago espalhado para envio. Uma baixa. Só falta um inimigo. Bom trabalho, Precops. Repitam isso e podemos ir para casa. Deutralizem o objetivo. Equipo, temos a bomba. Queira. 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 Bomba ativada. Vocês ganharam essa, mas não terminamos aqui. Defenda um objetivo. Obrigado. Só sobrou um no destacamento inimigo. Acabe com isso. Bom trabalho, Precops. Repitam isso e podemos ir para casa. Neutralizem os objetivos. Cargas obtidas. BOMBA ALLEGATO Pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado da partida. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para não perder nenhuma partida nossa. Comente nossos vídeos. Lembrando que nós vamos começar a fazer live na Mixer. Eu vou pedir para vocês me seguirem e deixarem seu follow. O link está aí na descrição. Obrigado pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.